Jesus pregando e a multidão, como nós estamos aqui hoje, apertava para ouvir a mensagem de Deus. E quando ele viu que a multidão apertava, pastor Senhor, ele viu ali na beira do mar, os discípulos, que até então não eram discípulos, eram apenas pescadores, estavam ali lavando as redes, trígidos, cabisbaixo, pois tinha passado a noite inteira e não tinha pegado nada. Jesus desce e começa a vir uma grande história. Jesus desce com toda a calma, ele não toma o barco do discípulo, diz Simão, ele pede emprestado, irmão Gabriel. E quando ele pede emprestado, pede para ele afastar da embarcação. E quando ele afasta a embarcação ali da beirada da praia, ele começa a pregar. Imagino eu, com toda a calma do mundo, pois ele tinha e tem todo o tempo no mundo, começou a pregar para a multidão que ali estava e a sua voz esvaía-se naquele lugar. O povo ouvia a palavra atentamente, porque Deus estava ali naquele lugar. Hoje Deus está aqui nesse lugar. Se você der lugar ao Espírito Santo de Deus, ele vai derramar o seu poder e você vai sair daqui abençoado, cheio da graça, cheio do poder. Mas vamos à história. Aqui tem três milagres. Mas esse me chamou mais a atenção. A pesca milagrosa também vai nos relatar também a cura do negroso e do paralítico. Mas essa pesca me chama a atenção pelo quê? Aqueles homens estavam desanimados. Simão, principalmente porque era um homem experiente, um homem que tinha anos de pesca. Mas a outrora não tinha pegado nada, estava triste, cabeça baixa, pensando o que ele ia fazer com as pontas. Muitas vezes nós estamos assim, apegados, apertados, e Jesus nos dá a melhor saída. Muitas vezes não precisa a gente contar para A, para B, para C, é só falar para Jesus. Só precisa você adorar em espírito de liberdade. Quantas vezes você está ali fadigado, cansado, sem saber o que fazer, sem achar saída. Aqui estava Simão. Imagine, irmão. Ele estava ali de cabeça baixa e dizendo, o que é que eu vou fazer agora? Eu não peguei nada. E os críticos estavam lá na beira do mar. Dizendo, olha, não é pescador experiente? Cadê os peixes? Passaram a noite toda, não peguei nada. Cadê o Simão, pescador? Quantas vezes na tua vida é desse jeito. Olha para você, vem você sofrendo. E diz, ah, mas não é crente? Não está todo dia orando? Tem provas que vêm para nos aprovar depois. Só, irmão, não entendeu? Tem provas que vêm para nos aprovar depois do Senhor. Aleluia, Senhor. Como assim, irmão? Dizendo para mim que eu não entendi. Tem dias na sua vida que você não tem força nem para orar. Mas você é gêmeo. Gêmeo na presença do Senhor. E a Bíblia diz que o gemido mais inesprimível é levado até o trono de Deus. Aleluia. Deus, Ele conhece o teu pensamento, o som do teu coração. E estava aqui, um homem preocupado, um homem angustiado. Mas Deus estava ali para provê-lo da bênção. Por que o nome delejou lá, girei? Porque Ele provê quando não tem provisão. Ele vai à vitória quando não tem mais jeito. Ele age no impossível. Mas não foi na história. Ele é sendo Jesus. Ele pede Simão no barco emprestado. Simão, ele poderia ter pegado e emprestado somente o barco para ele e ele ir embora, né, Gabriel? Mas não, ele ficou para o meu barco. Ele poderia ter dito, não, não posso emprestar. Pega aí uma canoazinha de outro porque eu estou cansado. Passei a noite toda. Tenho que lavar essas redes. Tenho que voltar para casa. Dar explicação para a mulher. Por que eu não peguei o peixe? Também para os meus credores. Mas, irmão, ele sentou na embarcação, afastou a embarcação e começou a ouvir a palavra. O que, irmão, eu sei que eu te reconheço. É ouvindo a palavra que você vai ser vitorioso. Aleluia, Deus. É você vivendo uma palavra que tu vai ser vitorioso. Eita, irmão. É você olhando e crendo na palavra que você vai alcançar a vitória. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que a fé é um impudamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Esperar e com paciência no Senhor e ele se inclinará para ouvir o teu clamor. A Bíblia também fala e diz assim, levanta de resplandeça, aleluia. Quantas vezes você está se resplandando? Quantas vezes você está capispar, chato, triste, não sabe mais o que fazer? É aí que Isaías diz, levanta de resplandece, porque já vem a tua luz. E agora o Senhor vai nascer sobre ti. A Bíblia também diz, busquei o Senhor enquanto se pode achar e volte enquanto ele está perto de você. Hoje é o dia de muitos, só chegava perto de Deus. Eu entendo que pedir o barco emprestado é deixar Jesus entrar no barco. É Jesus entrar e você ouvir a palavra dele. Irmão Anderson, como é que eu posso fazer para emprestar meu barco para Jesus? É só você fazer duas coisas. Primeiro, aceitar ele como salvador. Segundo, adorar ele em respeito ao verdade. Irmão Anderson, mas eu não sei cantar. Pois, lê a palavra. Mas irmão Anderson, eu não estou conto de ler a palavra, eu não sei ler bem. Então, peça a dúvida, mas não deixe de buscar o Senhor enquanto se pode achar. E é de estar Jesus na embarcação, pregando, falando o reino de Deus. É assim, meu amado. Você pode encontrar vitória, você pode encontrar bênção. Não é só ouvir a palavra do meu pai. Eu imagino que o povo se maravilhava. Se você pudesse imaginar, irmão, eu queria estar lá naquele dia. Eu queria estar dentro do barco com o Pedro. Eu queria só ouvir um pouquinho de Jesus pregar. E quando ele pregava, ali almas iam se convertendo. Almas iam se agradando da palavra de Deus. E quando o Simão Pedro pensou que já tinha acabado, irmão Gabriel. Ele vira e fala, vamos se pescar. Aí eu posso imaginar que o Simão olhou assim para ele. Vem cá, cabelo. Essa bonita. Já que eu vai ser Jesus, eu vou ser o Simão. Fala aí, faz o convite. Lucas, lance aquele amor. Mas Jesus, eu passei a noite todinho. Já dá ver a rede. Lança a rede. O que que a gente tem que fazer quando Jesus para? Fala. O que? Aprendecer. Jesus, ele fala para você, vai lá e ora. Você tem que seguir o que ele está dizendo. Vai lá e prenda. Ah, Jesus, estou louco. Vai lá e canta. Mas eu não estou contando. Você tem que fazer o contrário. Deus me manda você ir lá orar, ore. Deus me manda você ir lá pregar, deve. Mas não você não precisa pregar, não. Mas faça o que Deus está mandando. Deus vai te capacitar na hora. Então, tá. Simão, obedece. Sai com Jesus. E leva ele até um certo lugar. Onde ele sabia que não estava peixe. Ele era experiente. Diga, experiente. Experiente. Ele sabia. Diga, sabia. Sabia. Mas o dono dos peixes estava lá. Aleluia. O dono das águas estava lá. O dono da tua vida estava lá. Entenda o seguinte, meu amado. Se Deus está contigo, você pode entrar no meio do fogo. Tu não vai se queimar. Aleluia. Se Deus está contigo, você pode ir contando com dez vezes na mão que a vitória vai chegar na tua vida. Irmãos, eu estou com uma causa na justiça. Eu não sei o que é o que eu faço. Não estou entregando na mão de Deus. Lamando, caixão. Irmãos, mas eu estou com um problema. Ali não há causa. Entrega na mão de Deus. Tem um filho meu que não quer aceitar Jesus Cristo como um salvador. Entrega na mão de Deus. Porque Deus sabe o que faz. E aqui, lá vai eles. O lugar onde Simão tinha certeza, Márcio, que não dava peixe. Aí Jesus diz, lance a rede. Aí Simão olhou para baixo, o posto de dourado. Olhou para Jesus e disse a seguinte palavra. Por tudo a palavra, eu lançarei a rede. Mas estou bem, irmão Gabriel, que ele não tinha mais medo de nada. O homem estava quebrado. Mas se ele, pela palavra de Deus, ele lançou a rede. Tu quer receber milagre? Tu quer receber vitória? Tu quer ser homem abençoado? Mulher abençoada? Lance a rede quando Jesus manda tu lançar a rede. Não tenha medo da tripulação na vida. Porque Deus vai te dar vitória. E aqui eu vejo. Simão, ele olha para ele e diz, por duas palavras, eu lançarei a rede. E ele pega, nunca vem de um parceiro, a sua rede e joga no mar. Questões de segundos. Jesus manda puxar e puxa. Quando puxa, a rede estava cheia, repleta de um peixe. Tinha tanto peixe que eles não conseguiram puxar sozinho. Só irmão, entendeu? Tem bênção na tua vida que tu vai precisar chamar um irmão para compartilhar junto contigo, irmão Gabriel. Tem bênção que tu vai receber a pastora rosa. E tu vai ter que chamar os irmãos lá para compartilhar a bênção. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele faz acontecer. Eu fico aqui imaginando, irmão, quantas vezes nós somos fatos. Nós duvidamos de Deus. E Deus está todo dia dando prova que a gente está conosco. Dando prova que é conosco. Que dá bênção mesmo. Eu quero aqui te dizer nessa noite. Se está faltando lá na tua casa, Deus vai suprir. Deus vai entrar com providência. E tu não vai voltar, aleluia, fadigado, dançado, não. Tu vai voltar alegre, dizendo, meu Senhor fez um milagre. Eu chorei a noite inteira. Mas pela manhã eu recebi a minha vitória. Eu sei que o meu Redentor vive. Porque Ele está comigo. A luta pode ser grande. Mas o meu Deus ainda é Deus. Aleluia. Eu começo a imaginar a alegria de Pedro. Ele grita, chama os outros para ajudar. E quando ele volta para aquele lugar. No mesmo lugar em que ele era fracassado. No mesmo lugar em que ele era perdedor. Ele voltou-se no herói vencedor. Ela é a mesma, irmão. Lá onde você foi humilhado. Lá onde você foi desfressado. Lá onde ninguém deu nada por você. Que você vai ser exaltado. Que você vai ser, aleluia. Exaltado na presença de Deus. E aquele que não dava nada por você. Vai ter que fazer silêncio para te ouvir. Porque já diz a palavra de Deus. Toda a ferramenta preparada contra o estímulo. Não prosperará. E toda a língua que se levanta contra o justo de Deus. Do juízo a condenas. Pois esta é a herança dos céus do Senhor. Eu aqui estou preguindo para pessoas que estão sem esperança. Que estão fadigados. Estão cansados de sofrer. Está querendo vitória. Está querendo vitória. Está querendo bênção. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Irmão, estou até estudando. Irmão, antes você está vendo o reto até que pular para fora. Falar línguas e sentar para dar uma mensagem mais calma. É porque Deus hoje quer falar com gente aqui. Que já perdeu a esperança. Está cansado de chorar. Está cansado de sofrer. Deus hoje quer mudar a pata com o histórico. Deus quer encher tua rede de bênção. Deus quer te encher de vitória. E quer que Deus saia de ti um novo homem, uma nova mulher. Aleluia. 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 E quando eu estava olhando a Bíblia. Vinha que não era só esse o minário que Jesus tinha feito. E outro que me chamava a atenção era de um paralítico. Não, Gabriel. Um paralítico a qual ele não podia chegar até Jesus. E quando os amigos viam que ele queria ser curado. Pegaram a cama, o leigo de onde ele estava. E levaram até Jesus. Mas não foi pelo meio da multidão. Eles viram onde Jesus estava. Aleluia. E eles subiram aquele paralítico no telhado. Outra coisa eu aprendo. Agir de teu irmão. Não deixe com que ele lute essa luta sozinha, não. Você pode ajudar ele. Você pode atassar ele. E aqui eu vejo. Esses quatro homens procuram ali Jesus. Ver onde ele está. Sobe lá em cima. Tirem uma telha onde estava ali Jesus. E descem aquele homem. E quando eles descem aquele homem. Jesus admira da fé deles. Porque eles se moveram de íntima compaixão por aquele amigo. E desceu ele. Até Jesus. Ele foi curado. Porque nada é impossível para Deus. Aleluia. As barreiras humanas podem até te parar. Mas Deus não deixa você parar. Pois Ele está na tua frente. Ele guarda a tua entrada. Guarda a tua saída. E nenhuma lágrima tua vai cair no chão. Mas voltando aqui. Esse aqui está baixo. Quantas vezes vocês estão cansados? Estão se amando? Humano. Você pode ficar. Estou medindo a gente. Às vezes nós. Porque esse dia você tem chorado muito. 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 Não é brincadeira. O Senhor manda te dizer. Assim te diz o Senhor. Deus Ele vai fazer te chorar. Mas não de tristeza. Mas não de tristeza não é assim. Eita. Pois aquela alma. Já está nas minhas mãos. Eu vou mudar o quadro da história. Por causa da tua nação. Deus o Senhor. Deus é fiel. Vou voltar. Nas seis e meia da manhã. Deus me molde. Tu numa mesa. Com a bíblia na mão. E eis que tu abria. O salmo 91. E quando tu via. Tu sentia uma alegria no teu coração. E tu pedia a Deus. Um novo espiritual. O Senhor manda te dizer. Não de tudo isso. O teu coração. Contigo somente na dor. Amém. Toma posse da tua vida. Aleluia. Muitas vezes você não entende. Mas irmão Anderson. Por que eu tenho que passar. Com tanta humilhação. Por que eu tenho que ser tão desprezado. Para que o teu nome. Seja exaltado. Sobre todas as nossas. Para que eu e você. Posse sentar na mesa do rei. Tudo. Que você está passando hoje. Valerá a pena. Porque um dia. Nós iremos sentar. Na mesa. Ao lado de Jesus. Eu e você. Temos o privilégio. De glorificar. De adorar. E quando eu vejo. Pelos olhos da fé. Pedro descendo na embarcação. Tirando aqueles peixes. Para fora. Ele não jogou na cara de ninguém não. Olha aí. Eu peguei o peixe. Estou falando de amestrado. Não. Ele pegou os peixes dele ali. Colocou ali os passos em dele. Começou a glorificar a mão de Deus. E seguiu Jesus. Aleluia. Quando ele sai. Segue Jesus. Ali ele recebe uma nova promessa. A partir daquele dia. Ele não era mais pescador de homens. Ele seria pescador. Aliás. Pescador de peixe. Mas de homem. Perdão. E eu não sei. Eu não entendo nada de péssimo. Eu fui metade de pescador. Mas. Deus não me fez pescador de homens. Aleluia. Aleluia Senhor. A irmã cantora aqui. Também. E tem que péssimo. Não. Mas sabe o que é que é a célula. Para Deus. Para louvar a Deus. Através do louvor. Deus pesca. Gabriel. Esse aqui não tem um pouquinho de péssimo. Não é galera? Mas Deus também fez ele pescador de homens. Mas irmão. Se eu vou pregar para uma pessoa que vem mais de tudo. Eu sei vergonhado. Não. Não olha para isso não. Você tem que fazer um índio no Senhor. Ele nos diz. Índio. Por todo o mundo. E pregar mais de tudo. Esse é o nosso trabalho. Você está aqui hoje. Para fazer a diferença. Você não está aqui só para ocupar uma vaga, uma cadeira da igreja. É para fazer a diferença. Lá no teu bairro. Lá na tua rua. Lá na tua casa. Lá no teu trabalho. Lá na tua escola. E a partir desse dia. Que Pedro. Aceitou Jesus Cristo como o único insuficiente salvador. O sofrimento acabou. O sofrimento acabou. Lá no teu corpo. Mas em Luan. Ele não levou Jesus três vezes. Ele é homem. Mas ele vivia em Luan Cristo. Ele tinha a vida plena em Jesus. Você quer ser abençoado. Vinha para Deus. Você que já está com Jesus. Continue dando glória a Deus. Continue nessa batalha que Deus vai te ajudar a vencer. Pai, irmão. Você fala isso porque você não sabe que eu estou passando na casa. Você fala isso porque não é você que está ouvindo que eu estou ouvindo, irmão. Mas o que a Bíblia diz? Mas o que a Bíblia diz? Os milhares serão exaltados. Tu serás uma vez por onde andar. Você falar a diferença até no teu olhar no teu caminhar. Você já percebeu que por mais que a pessoa não te conheça, ela pergunta, irmão. Você é evangélico, irmão, irmão. Você percebeu? O que você tem um brilho excelente do Espírito Santo. Aleluia. Eu vou te dizer uma coisa. Não pare de lutar. Não desista. Porque a luta vai passar. A população vai passar. Mas a bênção de Deus virá sem medida sobre a tua vida. O próprio Jesus Cristo diz isso. Passarão nos céus e a terra. Mas a minha palavra não passará. Pois ela se cumpre. Quando você começa a me dar recebido, irmão. Não vai ser usado assim, assim, assim. Eu só recebia. Então não posso em nome de Jesus. Hoje eu canto, hoje eu prego. Quando eu não canto, quando eu não prego, eu fico a pista. Hoje, muitas vezes eu estou fofo, gripado. Mas vem a ser o novo a Deus. Eu prego a palavra de Deus. Por quê? Foi através dela que Ele me resgatou. Me tirou de uma maçã do pecado, assim como tirou o Simão Pê. E deu uma nova chance, uma nova esperança. Hoje, Deus quer dar esperança para o crente aqui hoje. E até para aqueles que não são, mas querem ser. Mas algo está impedido. Quantos que estão aqui, que não são evangélicos, já sentiu aquela vontade de aceitar Jesus. Mas algo está impedido. Eu sei que as irmãs estão estranhas, meu irmão, mas está pegando assim, bem, devagarzinho, conversar. Meu irmão, assim, está um pouquinho estranho. Eu não sei, irmão. Eu preparei para uma mensagem que Deus me revelava. O Espírito Santo me incomodava para bater nessa pedra. Deixe Deus entrar no teu lado. Deixe Ele fazer a diferença no teu ser. Deixe Ele fazer o que Ele quer fazer. Mas, irmão, antes, o que é que Deus quer fazer o teu medo do seu? Mas Ele quer fazer algo diferente. Porque não é do meu jeito, não é do jeito do irmão, não é do jeito da irmã. Não é do jeito que Deus quer. Muitas vezes você já percebeu que um ser humano, Ele quer fazer tudo do jeito dele. Ah, se não fizer assim, não vai prestar. Se não fizer assado, também não presta. Aí Deus vem, forma de um santo, dizer assim que eu quero. Eu aprendi uma coisa com Deus. Do jeito que Deus é melhor. Eu vou sempre dizer um ditado, e eu aguardei um ditado. No meu coração, quem se aprecia, demora a receber. Mas quem procura com paciência, acha. Como assim, irmão? Quem procura com paciência, acha? Você já viu uma pessoa procurar uma coisa rápida demais e achar? Não. Mas quando ela vai com calma, com tranquilidade, Deus, é tão maravilhoso. Aí ela acha que ela pôs, que ela está me procurando, e não tem espetamento de cabeça, não esquenta a cabeça. Imagina, acontece que ele vem comigo, vai sair, coloca as coisas ali, e de repente esquece o que colocou. Aí esquenta a cabeça, marcha, sai com raiva. Aí eu aprendi uma coisa, eu procuro tudo cedo. Coloca ali, a sabedoria é a sabedoria de Deus. Quando a gente tem sabedoria, a gente participou de Deus no tempo certo, na hora certa, obedecendo a Cristo. Muitas vezes você acha que é do jeito, e é do jeito de Deus. Amém? Glória a Deus. Não pode colocar a fé. Aleluia. Eu hoje, quero fazer um convite a vocês, que queiram aceitar Jesus Cristo como o único Salvador das suas mãos. Você que quer mudar de vida, para uma vida melhor, a oportunidade está em aberto, para você aceitar a Ele como o Salvador. Glória a Deus. E agora a cabeça, não fique triste, porque parado um cedo assim, até diz que Deus...